Com o Joel Sordani, a Raul Lopes, Cajuína aliás, está sendo liberada ali perto do shopping. O trabalho de uma galeria fechou a avenida durante quatro meses aproximadamente. Já está liberado o tráfego aí, Joel, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Eli Lopes, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. O tráfego já está liberado aqui na região da avenida Cajuína, próximo ao shopping de Teresina. Trânsito livre, a galeria já foi tampada, já foi coberta pelo asfalto. Os últimos trabalhadores já estão aqui saindo do canteiro de obras. Já não é mais um canteiro de obras porque a obra terminou. A galeria, essa galeria, era uma reivindicação antiga, principalmente dos moradores e empresários da região da zona leste de Teresina. A previsão é de que essa obra, que vai ajudar a escoar a água das chuvas aqui para o rio Poti, possa evitar uma série de alagamentos que aconteciam ali na região da zona leste da cidade. Agora, com essa obra, a expectativa é de que a água da chuva não traga mais problemas. Agora, durante quatro meses, como você mesmo disse, essa obra trouxe transtornos principalmente aos motoristas, os que moram aqui nessa região, os que precisavam passar por aqui, porque o desvio que se fazia aqui era enorme. Agora, já não é mais necessário fazer esse desvio porque a pista foi liberada. Ao meu lado está o superintendente de desenvolvimento leste, Rony Lustosa, vice-prefeito de Teresina também, que conversa conosco com respeito dessa obra. Doutor Rony Lustosa, com essa inauguração aqui, o trânsito está liberado. Ainda há algo a ser feito nessa região? Bem, nessa região nós vamos fazer a segunda etapa da galeria, que é a questão do dissipador. O dissipador é uma intervenção que nós iremos fazer por exigência do IFAM, um acordo feito com o IFAM, que irá fazer com que as águas que sejam canalizadas pela galeria, elas cheguem mansas aqui na floresta fossa e que não cause nenhum transtorno. Mas será uma obra que vai interromper novamente o trânsito nessa região? Não, não. Não é necessidade de interromper o trânsito. Então será feito um dissipador. Na prática é uma obra para fazer a água chegar com menos força, seria isso? Exatamente. Essa galeria, ela tem 7,5 km de extensão. E a ela serão interligadas várias outras galerias menores da Zona Leste. Por isso que ela vai resolver definitivamente parte do problema de escoamento das águas pluviais da Zona Leste. Porque nós iremos fazer a interligação de várias galerias a esta galeria maior. Então o volume de águas irá aumentar muito. E será necessário a construção desse dissipador para que essas águas, quando cheguem aqui na floresta fóssil, elas cheguem com menos força, mansas e não causem transtornos para esse patrimônio mundial. O Amadeu tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Amadeu? Na verdade eu queria saber do vice-prefeito, três obras precisavam ser entregues para melhorar esse trânsito aí da Zona Sul com a Zona Leste. Uma delas era a Avenida Higino Cunha, liberada para o tráfego no mês passado. A segunda é essa galeria que interditava aí a cajuína. E a terceira é a Marechal Castelo Branco, Barão de Castelo Branco, viaduto por baixo da Higino Cunha, que vai completar a dinamização do trânsito nessa região. Eu sei que o senhor não é lá da SDU Sul, mas conversa com o superintendente lá. Tem uma previsão de quando é que o rebaixamento será entregue? Olha, Amadeu, eu estou cansado de dar previsões. Eu errei muito com relação às previsões que dei aqui com esta obra. E eu prefiro não arriscar de dar nenhuma previsão. Mas a obra está sendo feita com muita celeridade. E a gente tem insistido, a gente enquanto prefeitura, insistido para que ela seja feita o mais rápido possível para que a gente consiga liberar e normalizar a vida das pessoas. Essas duas vias, como você falou, elas fazem a interligação de duas grandes zonas, a zona norte e a zona sul da cidade de Teresina. Então elas são extremamente essenciais. Hoje nós resolvemos parte do problema, que é essa via aqui do lado leste, a avenida Cajuína, a avenida Raul Lopes. Mas falta ainda a outra parte, que é a questão da avenida Marechal Castelo Branco. Vai demorar um pouquinho ainda, mas a obra está sendo feita com muita celeridade. Da forma que, o mais rápido possível, a gente consiga também resolver esse problema lá do lado de lá do Rio Putir. Muito obrigado ao superintendente Rony Lustosa, vice-prefeito de Teresina também. Portanto, Amadeu, o importante para os motoristas nesse momento é que o trânsito está liberado aqui na avenida Cajuína, perto do shopping. Portanto, não precisa mais fazer aquele desvio enorme ali por dentro. Agora, trânsito livre na avenida Cajuína, na zona leste de Teresina. Amadeu Campos. Obrigado, Joelson. Obrigado ao vice-prefeito.